A esquerda, ela é um grande caso de sucesso de marketing. Que combatentes da guerrilha no Brasil queriam? Eles queriam destruir uma ditadura que representava interesses americanos porque eles queriam transformar o Brasil numa grande culpa. E este palhaço do trágico será no futuro um pesadelo, a lembrança de uma época sem saudade. Os ditadores nunca fogem ao seu destino. Pensar, senhor presidente, que por pouco o Brasil não foi uma Cuba grande. Como esta vergonha grande. Fidel Castro é a Buenavitia mais fácil da história. Portanto, a esquerda estava se preparando para tomar o controle no país mesmo. No contexto de Guerra Fria, os Estados Unidos não podiam, a partir dos seus interesses, deixar que isso acontecesse no seu quintal, num continente que as pessoas podem chegar, em tese, andando a pé. Ou podem chegar de barco, numa canoa, certo? Porque de lutei contra a ditadura militar, as pessoas têm que entender que é esse núcleo que diz que lutou contra... Eram todos treinados em Cuba, e iam treinados na China, ou na União Soviética. O Anselmo Góes foi treinado, um cara líder, estudante, treinado na União Soviética. O Disseu foi em Cuba. O Januíno veio da China, é maoísta. Não, eu acho que a esquerda é um fetiche do capitalismo. Eu acho que ela já surgiu assim. Não é à toa que surgiam lugares muito ricos, como Inglaterra, Alemanha, França. Era fetiche do capitalismo, assim. É o burguês que gosta de pensar que é legal. Se teve alguma qualidade da ditadura brasileira, foi ter nos afastado de uma ditadura comunista. Talvez a gente tivesse até de ter um feriado nacional no Brasil, para comemorar o dia em que a gente se livrou de uma ameaça comunista. A esquerda, ela é um grande caso de sucesso de marketing. Nunca antes na história desse país, viu-se um desenvolvimento tão grande. Taxa de crescimento de 11% ao ano. Milhões de pessoas saíram da linha da miséria. E uma multidão de pobres, remediados, passou a ganhar bem. O desenvolvimento humano cresceu 50% em apenas uma década. Expectativa de vida do brasileiro aumentou nove anos. Foi ou não foi o melhor governo da história? O Brasil chegou a crescer dois dígitos por ano. 10%, 11%, 12%, 13%. Quer dizer, é uma coisa uma loucura. Muita gente desdém o milagre econômico falando, ah, cresceu o bolo, mas não dividiu. Isso é mentira. A ditadura promoveu. O milagre econômico. Quando se fala em milagre econômico que a ditadura teria promovido nos anos 70, estamos falando do número recorde do crescimento do PIB, o produto interno bruto do Brasil. Em 2016, por exemplo, o PIB do Brasil não cresceu. Ele caiu. Entramos, então, numa recessão. Já na época da ditadura, o PIB brasileiro chegou a crescer 14% ao ano. O que a gente chama hoje em dia de ritmo chinês de crescimento. O general Caixa do Branco, o primeiro presidente do regime militar, ele liderou um processo de transformação institucional em apenas três anos, que é o maior do país. Em seu período de governo, o Brasil ganhou o Banco Central, a legislação do sistema financeiro, a legislação do mercado de capitais, o sistema nacional de criatura rural, o sistema financeiro da habitação. A expansão de empregos, isso nunca ocorreu na história. Olha, o desenvolvimento da industrialização, a ocupação do centro-oeste, as grandes obras de infraestrutura, por exemplo, as usinas hidrelétricas. Uma reforma tributária que foi a mais avançada da época, mais avançada do que alguns países da Europa. O Brasil é um dos pioneiros na introdução da tributação do consumo pelo método do valor agregado, que o Reino Unido não existia ainda. O FGTS, que eu faço questão de destacar, foi fundamental para os trabalhadores, porque antigamente o sujeito trabalhava na empresa, a empresa falia, ele ficava sem nenhum direito, porque a massa parlamentar ia ficar aí, esquecia. Fundo de garantia não. Todo mês, 8% é depositado na conta e ele sabe que ele recebe o estrado. Isso é do regime militar. Que conquista, conquista fundamental. Alguém ia falar nisso? Zero. E de 1968 até 1973, o Brasil cresceu a um ritmo chinês de hoje, 11,1% ao ano. E em 1973, o Brasil cresceu 14% no único ano. O nosso regime militar, por exemplo, industrializou o Brasil. O da Argentina desindustrializou. Aqui estatizou a economia. O da Argentina desestatizou. Aqui ampliou as universidades federais o ensino de terceira educação. Na Argentina, grande parte da presença do Estado quase que sumiu dessa área. E assim por diante. Essa ideia de que milagre econômico só beneficiou os ricos, que todo professor de História ou de Geografia gosta de repetir na escola, ela não é bem assim. O bolo aumentou, mas aumentou, mas todo mundo melhorou de vida. O consumo de livros aumentou 800%. Não foi só a elite que comprou livros. A classe média também aumentou muito. Muitos pobres melhoraram de vida. E tudo isso criou as condições para um excepcional ganho de produtividade que provocou, o que se costuma dizer, o milagre brasileiro. A esquerda, ela é um grande caso de sucesso de marketing. Ditadura militar Um período sombrio do século XX Desaparecidos políticos Tortura Repressão A sorte é que o Brasil tinha guerrilheiros de esquerda que lutaram pela liberdade. Não lutavam por liberdade. Mentira. Esses caras, eles queriam botar uma ditadura. Queriam uma ditadura. Uma ditadura revolucionária, comunista. Isso era uma ditadura militar, armada. Qual é o argumento contra fuzis? A esquerda brasileira, que se diz ter combatido pela liberdade, mente. Os guerrilheiros não lutavam por democracia. Galera, nos anos 60, homens e mulheres pegavam em armas para lutar contra a ditadura militar. Isso, com certeza, você já ouviu falar bastante. A esquerda brasileira, que se diz ter combatido pela liberdade, mente. Mente. Grande parte dos professores de história também mente, porque eles também são de esquerda. Nenhum grupo de luta armada defende a democracia. Nenhum. Nenhum. Você não acha um documento, uma vez, a palavra democracia. Essa ideia de que comunismo e democracia andam juntos, ela não existe. Comunismo, ele exige controle, exige ditadura dos cidadãos. Eles lutavam para estabelecer uma ditadura pró-soviética. Isso é politicamente incorreto. Eles defenderam uma ditadura ou de viés soviético, ou de viés cubano, ou de viés chinês. Porque as pessoas têm que entender que esses septuagenários trambiqueiros que estão aí eram todos os universitários de 68. Todos os envolvidos são septuagenários. Lula, Dilma, Dirceu, Genuíno, Caetano, Gil, Chico Buarque. Todos estão nos seus 70 anos. Usufruíram muito do poder. Nunca sofreram. Pô, Ciraldo, Jaguar. Todos esses caras são ícones. Floresceram, viraram heróis e ganharam a credibilidade e o prestígio que meio que indevidamente conseguiram por causa desse contexto histórico de difamação e de uma narrativa. Lutamos contra a ditadura. Pô, sem parar. Isso é uma... Ó, cala a boca. Isso é uma imoralidade. Você não pode falar isso. Você é a favor de Cuba. Você é amigo do Fidel Castro. Você engole esta língua. Você não tem moral de... Quem é amigo do Fidel Castro? Não tem moral de pleitear porra nenhuma. Eles se mostraram a canalha que são ladrões, fanáticos, imbecis, imunes à tentativa e erro. Tanto que se você pegar todos os manifestos, todos, não há um que fale em democracia. A esquerda, ela é um grande caso de sucesso de marketing.